Tá afim de mim? Não sei. Só tem um jeito da gente descobrir. Menina, me dá sua mão. Pense bem antes de agir. Se não for agora, te espero lá fora. Então deixe-me ir. Um dia eu te encontro nessas tuas voltas. Minha mente amou a confusão. Solta o meu amor que eu sei que você volta. E o tempo mostra a nossa direção. É show de talaricagem no meio da rua mesmo, né? Não é isso. A gente tava... Ah, vamos pro restaurante? Podrão hoje não tá legal, não.